Música Está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda a partir de março, contribuinte que teve rendimentos tributáveis em 2016 acima de R$ 28.559,70. Claro que além disso, mesmo não tendo recebido rendimentos tributáveis, mas teve rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00, quem teve propriedade de bens em 31 de dezembro de 2016 de valor superior a R$ 300.000,00, ainda contribuintes que teve aplicações em bolsas, operou em bolsas, ainda aqueles que venderam o imóvel no ano também estão obrigados a fazer a declaração do Imposto de Renda. Quais são as novidades da declaração desse ano? Bom, a novidade da declaração desse ano é que a atualização do programa, quando houver uma versão nova, uma versão nova do programa, ele será avisado e a instalação se dará de forma automática. Basta ele concordar com a atualização e o programa residente no seu computador estará atualizado. E em relação à Receita Net? É, nesse ano o programa de transmissão, que era o Receita Net, está embutido no programa de geração da declaração. Portanto, ele só baixa um programa, que é o programa gerador da declaração, e quando termina de concluir o preenchimento da declaração, ele comanda a transmissão de forma automática. E quais são as obrigatoriedades desse ano? Em relação à CPF, dos dependentes, queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, esse ano a Receita baixou a idade de obrigatoriedade de informar CPF de dependentes. A partir desse ano, para dependentes que completaram 12 anos até 31 de 12 de 2016, eles terão que informar obrigatoriamente o número do CPF. O que houve a necessidade dessa medida? Bom, essa medida é para identificar melhor, os processamentos com isso serão mais ágios, para identificar o dependente. A intenção da Receita é, no futuro, que todo contribuinte coloque o número do CPF. Mas, por enquanto, isso, para que os contribuintes se adaptarem, terem tempo para que não haja uma corrida para tirar o número do CPF, e a Receita tem feito isso de forma gradual. Eram 16, passou para 14 e agora para 12. Quando que começa? Qual é o período? A disponibilidade do programa é a partir das 9 horas do dia 23 de fevereiro e o prazo para a transmissão da declaração começa às 8 horas do dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril deste ano. Quem não entregar? Quem não entregar fica sujeito à multa, que ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido, pode ser uma multa alta, e uma multa mínima mesmo, para quem não tem imposto a pagar, de R$ 165,74. Qual é a estimativa de entrega da declaração? A Receita espera receber, até o dia 28 de abril, aproximadamente 28 milhões e 300 mil declarações.